Nem tudo que você sonhou deu certo pra mim É o seu medo Nem toda felicidade se conquista assim Nem tudo que deu certo pra você deu certo pra mim Tô dando a minha palavra que isso vai dar certo no fim Meu desejo Espero que você acredite como eu acredito em mim Quero minha família sempre bem perto de mim E hoje eu estou aqui Vendo você feliz E isso já bastou pra mim Tchau 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 Nem tudo que você sonhou deu certo pra mim É o seu medo Nem toda felicidade se conquista assim Nem tudo que deu certo pra você deu certo pra mim E hoje eu estou aqui Vendo você feliz Vendo você feliz E isso já bastou pra mim Tchau 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 E hoje eu estou aqui Vendo você feliz E isso já bastou pra mim E hoje eu estou aqui